E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com Eredvige, é a liga holandesa pra vocês, então vamos lá, se você gosta de DMF, você gosta de FIFA, você gosta de outros jogos, fica com a gente, já se inscreve aí no canal, fica com a gente, vamos botar sempre os times mais baratos pra vocês aqui e dê uma conferida nos nossos tutoriais pelo canal, beleza? Então vamos lá, vamos juntos, o primeiro é ADO, ADO você precisa ter todos os jogadores, vão sempre ser os 11 do mesmo time, esse vai precisar de overall 67, entrosamento 9 e 5, Zwinkles, Davi, Cannon, Quippers, Majors, caceta, cada nome, Gorter, Bakker, Elkayate, Rui, Ladin e Kichner, esse time tá variando pra você entre 4 e 6 mil coins, lembrando que não vai ter jeito gente, olha, jogador prata, o pessoal vai comprar muito e não tem jeito, tem muito jogador prata, jogador bronze também, os jogadores vão subir de preço, não tem jeito, show? Vamos lá, o segundo é Ajax, é o Ajax, vamos lá com overall 7 e 4, entrosamento 9 e 5, Onana, Veltman, Virgever, De Ligt, Dunker Lui, De Jong, Eiting, Van de Beek, Nuri, Cassieira e Johnson, é meus amigos, esse time tá variando pra você entre 7 e 10 mil coins, vamos pro próximo, AZ, entrosamento 9 e 5, overall 70, Olige, Jarran Bakker, cacete, não dá pra falar isso, atenção, esse jogador precisa ser modificado a posição dele, você tem que, ele está aí de RM, que em português é o MD, meia direita, a posição normal dele é PD, RW, você vai ter que mudar ele pra RM, senão não vai dar o entrosamento, eu sei que um monte de gente não vai ouvir o que eu falei e vai fazer a pergunta no canal, eu vou responder, mas quem puder ouvir e não precisar perguntar, eu agradeço, então esse cara aqui ó, esse aqui, ok? Esse Jarran Bakker, vamos lá em frente, Vlar, Hatzidiakos, Garcia, Helmer, Van Overin, Vuitens, Stengs, Friday e Dos Santos, time que varia entre 5 e 8 mil coins, próximo, Excelsior, overall 66, tudo em entrosamento 95, Ravecote, Payne, Damen, Kulvidj, que caceta, Massop, Bruins, Fortes, Messaud, Vermeulen, Raspolat e El Azuzi, time que varia entre 3 e 5 mil coins, vamos pro próximo, Feyenoord, Bislow, Nieuhekup, Tenhove, Van der Hidgen, Raps, Hanson, Turnstra, Tapia, Basakjoglu, Jorgensen, Larsson, time que varia entre 5 e 10 mil coins, próximo, Groningen, com overall 69, Kane, Larsson, Padgett, Teviric, Vamerdan, Doan, Bakuna, Jensen, Antuna, Veldvik e Van Wirt, sei lá, 6 mil a 10 mil coins, próximo, Heirenvin, sei lá como é que fala isso, vamos em frente, esse time tem de 7 a 9 mil coins, próximo, Heracles, overall 67, Castro, Breukers, Vuitens, Van der Buijs, Van Hinton, Van Uyen, Monteiro, Pelupesse, cacete, Cuas, Neymar, Pettersson, esse time fica entre mais ou menos 5 mil coins, aproximadamente, NAC Breda, overall 65, Biriguit, Pablo Mari, Horsfield, Ntoko, Vliet, Manu Garcia, El Alouche, Vloet, Rommens, Marins, Nissen e Enem Wolfsnen, próximo, Peckzoule, é um time de overall 67, não falei o preço do anterior, 5 mil coins, aproximadamente, Peckzoule, overall 67, Van der Haart, Van Polen, Eris, Zubui, Marcelles, Coopers, Mkotar, Boer, Marinos, Bakker, Karagunis e Parzisek, time que varia entre 3 mil e 6 mil coins, próximo, estamos começando a chegar perto do fim, PSV, overall 73, 73, Koopmans, Izimat, Mirim, Lundqvist, Hendricks, Brennett, Rosário, Pereiro, Van Ginkel, Bergwigs, meu Deus, Lammers e Lozano, time que varia entre 6 mil e 9 mil coins, Roda JC, meia a meia de overall, Jurgis, Werker, Dier, 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 Ruizen, sei lá como é que fala isso, Kuhn, Van Pepen, Van Velsen, Gnaltic, Gustavsson, Elmar, Krini, Engels e Schahen, cacete, cada nome, meu amigo, 6 a 7 mil coins, próximo, Esparta, overall 65, time de 3 mil coins, só faltam 5, Tuente, o Tuente é com overall 68, goleirão, Dromel, Lann, Teravest, Ruiveld, Cuevas, Georgiev, Rola, Jensen, outro Jensen, Slavier e Vukicic, sei lá, Vukicic, sei lá como é que fala esse troço, esse time está aí por 5 mil coins, faltam 4 agora, Utrecht, Jensen, Kleiber, Liwin, Pai, Nenburg, David, Ayub, Vellanas, Willock, Labiad, Venema e Sou, esse time precisa de overall 70 e está avaliado entre 3 mil e 500 e 5 mil coins, vamos lá, Vitesse, overall 69, Pazvir, Kruiz, Vic, Dabo, Vanderwerf, Fai, Bruns, Serero, For, Van Bergen, Castanhos e Linsen, time de 7 mil coins, penúltimo, VVV Venlo, 65 de overall, Unerstal, Promes, Ruten, Saju, meu Deus, não dá para pronunciar isso, Jensen, Post, Lehmanns, Opoku, Tissudalit e Vankreuth, é, esse time está avaliado entre 6 e 7 mil coins, e o último para você fechar, o Wilhelm II, você precisa de overall 66 e vamos lá, Vanderlei, Pede desculpa, eu não esperava, Hirkens, Vanderbogert, Vanderlinen, Lachmann, Tsimikas, Pedro Chirives, Liv, Tink, Urbanski, Azawi e Fransol, time de 4 a 7 mil coins, e acabou, finalmente, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like aí, se inscreva no canal, curta a nossa página no facebook.com.br, conheça o nosso Instagram, conheça nosso Twitter, conheça nosso Twitter, e fica com a gente, o canal está crescendo, manda o seu golaço lá no Face, e vamos junto, é isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!